Curiosidade, né, quando se fala em eleições, eu tive em 2019 na Argentina, tive mais uma vez depois disso, a imprensa bateu muito em mim, porque eu falei mesmo, né, porque se eu falei fora da Argentina, se a menina não tá fora da Argentina, quis que a chapa lá da Cristina Kirchner, que era integrante, né, cujo marinão foi integrante do Fonte de São Paulo, fosse vitoriosa, se aproximaria da Venezuela. Olha, isso a Revista Veja, a primeira matéria, em maio de 2019, depois de agosto de 2019, a própria Revista Veja diz, a Argentina está longe de se tornar Nova Venezuela, e pancada em cima de mim. E agora, a Veja agora de maio desse ano, no dia meia dúzia de maio, a Veja diz, crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. Olha, se você botar a mão no fogo, você vai se queimar, pô, não tem como você botar a mão no fogo e não se queimar. E quem experimenta o socialismo, entra no discurso fácil da esquerda, prometendo, vou baixar a gasolina pra 3 reais, você vai, o salamento vai encher teu carrinho de compra, eu vou revogar a pequena reforma das TNT, eu vou voltar a cobrar o imposto sindical dos trabalhadores, nós vamos nos aproximar de Cuba, que é um país que nos ajudou muito lá atrás, combatendo a ditadura militar, você sabe do que eu estou me referindo. Nós vamos continuar emprestando, via BNDES, dinheiro pra outros países, que isso é investimento, meu Deus do céu. Todo ano, o Congresso vota, vai votar esse ano de novo, uma fortuna, dezenas de milhões de reais, pra que o Tesouro, que é o dinheiro do FAT, teu trabalhador, vá para o BNDES e paga juros. Da dívida, que a Venezuela não paga, que Cuba também não paga. E você pode ver, os mineiros, por exemplo, tem metrô em Belo Horizonte? Não tem, mas tem em Caracas. Foram 3 ideais que o PT fez fora do Brasil, aeroportos. O PT investiu em saneamento básico fora do Brasil, e tema que isso é investimento. Então, a Argentina experimentou a Cristina Queixina, que era casada, falecendo aí, gestor Queixina. E ao socialismo foi colocado lá, e a desgraça é uma teia na Argentina.